A prática de atividades físicas é fundamental para a melhoria da qualidade de vida. A combinação de dieta balanceada e rotina de exercícios físicos resultam em um organismo saudável e na prevenção de doenças. A prática de exercício físico é uma coisa bem comum de a gente ver, né? As pessoas vêm atrás de emagrecer, outras de ganhar massa. É importante para a saúde, para a gente manter um corpo saudável, uma autoestima bem alta. E a prática de exercício físico realmente faz muito bem para a saúde. Eu peço para todos que venham, porque muita gente fala, ah, eu sou estressado, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Vem para a academia e a pessoa muda por completamente. Você desestressa aqui dentro, então vem para cá. Uma rotina de exercícios físicos deve ser adotada por pessoas de todas as idades. Tem que ter uma alimentação bem equilibrada, nutrientes, um prato bem colorido. Tudo isso vai ajudar, tanto na redução de peso quanto no ganho de massa. Um ajuda o outro.